Ae galera, tamo no cartódromo aqui de... Como é que é o nome daqui mesmo? Neon da Vitória. A galera vai correr, dá um visu no Jota aqui. Jota? Ae, ae, ae. Tô parecendo um bandido soltando tribanco. Bota o capacete aí, homem. Tira o óculos. Ali o César. César? O único problema é o seguinte, cara. É que não tem como pendurar a barra. Não, esquece isso. Estamos falando do kart aqui. O que que você acha? Como é que vai ser o teu desempenho hoje? Gente, eu vou te falar uma coisa pra ser bem séria. O normal é pra dar um poro em todo mundo, né? Se for um normal... Eu diz uma coisa. Você com esse tamanho todo aí não vai prejudicar? Eu sou foda, eu sou foda. Você tá pesando mais que 100kg. Não tem peso pra mim, velho. Aí o kart ele filmou mais ainda no chão. Filmou mais ainda. Dá um olhado no negrão. Renato. Eu sou foda. Qual que vai ser a tua colocação hoje aí? Primeiro. Primeiro? Só lembrando que o Junior, a última vez que correu, chamou um Google nervoso no banheiro depois. Até agora, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o Jefferson. Nunca andou, né, Jefferson? Nunca andou, né, Jefferson? Nunca andou, Jefferson? Tá fodido. Nunca andou mesmo? Das aqui, tá? Seu bomba e o meu casco. Não tem medo! Você pode fazer para? Você pode fazer para a vida? Não tem medo! Obrigado.